A tendência é que esse documento de identificação aqui, com RG e CPF, se torne obsoleto. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a unificar os documentos. A medida entra em vigor a partir de 3 de novembro. Pra saber como se adaptar a essa mudança, acompanhe o DC Explica. Antes de assistir, aproveita e deixe seu like nesse vídeo e siga o canal do NSC Total. Vamos lá! O dado do RG deixará de ser usado pelo Instituto Geral de Perícias, o IGP, que faz parte da Secretaria de Segurança Pública. As novas carteiras de identidade emitidas em Santa Catarina terão apenas um registro, que é o CPF, que eu, você e todos nós já temos. As novas identidades emitidas terão dois formatos. Para quem for renovar a identidade, o RG vai constar no documento, mas em um tamanho menor, só para comprovar que a pessoa já tinha esse registro antes. Já para as crianças que forem fazer a primeira identidade, o único registro será o do CPF. Essa regra também vale para adultos que estão se mudando para Santa Catarina e precisam refazer o documento. A justificativa do IGP para essa mudança é que atualmente o RG varia de acordo com o estado da pessoa. Isso significa que uma pessoa pode ter até 27 RGs diferentes. A ideia é que o CPF possa unificar esses registros e facilitar a identificação. E ao se mudar para Santa Catarina, a pessoa não vai precisar fazer um novo RG, ou seja, menos um número para decorar. Nossa SC faz como ninguém faz.